Esse hub de inovação que reúne diversos programas e projetos numa linda trilha formativa da nossa universidade e que conecta o ecossistema acadêmico de ensino, de pesquisa e de extensão ao setor produtivo, ao setor público e à sociedade em geral. A Academia Unesc, ela realmente traz todo esse embasamento para que a gente possa ter a transformação social. E a FAPESC tem disponibilizado, junto com o governo do estado, diversos programas que dão maior robustez para essa relação da academia com o setor empresarial, com a própria sociedade como um todo. Inovação, ele é um tema tão difícil e complexo de ser definido que as pessoas acabam, acho que não gourmetizando o termo, mas complicando demais o que de fato deveria ser feito. E a inovação, ela começa na cultura empresarial, na cultura da empresa. Então, se a liderança não estiver disposta a tomar risco, se a liderança não estiver disposta a ter uma linha na receita a fundo perdido, tal qual a gente pega a nossa carteira de investimento pessoal e fala, vou investir um pouco em cripto, vou investir um pouco em VC, a companhia, o caixa da companhia tem que ser tratado da mesma forma. A universidade tem trilhas de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de projetos inovadores, e a gente acredita que as soluções que apresentamos neste ecossistema, elas vão ao encontro do desenvolvimento regional, que é o que nós buscamos nos próximos anos para a nossa região. Para nós é um... vem no momento oportuno um evento como esse, a gente está apresentando o evento Unesc Connect, né? Porque, como o Ben falou, somos uma empresa de Criciúma, a Domínio nasceu aqui em 1998, fomos adquiridos pela Thomson Reuters em 2014, hoje então uma empresa global, presente em mais de 70 países. Nós estamos muito felizes com o engajamento de toda a comunidade, tanto acadêmica quanto externa. Empreendedorismo e inovação são duas palavras-chave para qualquer negócio atual. Obrigado. Obrigado.